Fala, família MPP! Tudo bem? Primeiramente, uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão. E se você está se preparando para a PCDF e já tentou de tudo e não consegue aprender matemática, vem comigo, que esse vídeo é para você. Nesse vídeo de hoje, pessoal, vamos dar início a uma série de aulas voltadas para esse concurso e vamos, definitivamente, acabar com o pânico que você tem da matemática sespiana. É isso aí! Hoje, vamos bater doído no sesp e no final dessa aula eu tenho certeza que você vai ser outra pessoa. Você já vai perder o medo, você já vai ter aquela ideia que é possível, realmente, você quebrar uma questão do sesp. Por quê, pessoal? Olhando as provinhas do sesp, a gente já tem aqui uma certa experiência. E até mesmo, se baseando, tendo como base os relatos dos alunos que fazem concurso da Sebrasp, a gente percebe que o aluno, só em olhar a questão, ele já fica com medo. Eu até brinco aqui nas aulas, eu falo que é o medo visual. Só que quando o cara começa a mexer na questão, cara, eu falo até que é a questãozinha argentina. Nada daquilo do que parece. É o medo. Então, o sesp tem muito disso. Você olha a questão e você fica com medo. É o medo visual. A maioria das questões são argentinas. Nada daquilo do que parece. E hoje, vamos acabar com esse trauma. Vamos acabar com esse medo que você tem, como eu falei, das questões sespianas. É isso aí. Aqui, realmente, você aprende a trabalhar com as questões da banca, com as questões que, possivelmente, vão cair na sua prova. Então, tudo lindo? Olha aí na telinha. PCDF. Como estudar matemática? Parte 1. Repete aí na sua casa. Para cima deles. E não deixe o inimigo agir. Juntos. Conseguiremos. Juntos. Somos mais fortes. Tudo lindo? Hashtag. Coloca aí no chat, no bate-papo. Hashtag. Somos todos MPP. Lindo demais, né? Agora, pessoal, recadinhos de sempre. Baixe o material da aula e inscreva-se em nosso canal e ative as notificações, o famoso sininho. Ativando as notificações, sempre que rolar uma publicação, vai chegar um aviso para você. Legal? Gentilmente, eu vou pedir para o Júlio, que é o nosso colaborador, colocar aí o link do material. Beleza? Mas se você está assistindo a aula e não tem acesso ao chat, o vídeo vai ficar aí. A gente não tira o vídeo. O vídeo vai continuar aí. Para você assistir quantas vezes você quiser. Mas se caso você não está encontrando aí, não está conseguindo, né? Entrar, conectar o chat. Cara, está aqui, ó. O link do material está aqui, ó. Em algum lugar aqui embaixo, você vai encontrar esse link. Beleza? Então, não fique nervoso. O link, ele fica sempre aqui na descrição do vídeo. Legal? Zero trauma? Agora é de verdade, pessoal. Caneta e papel na mão e simbora. Vamos lá. Olha aí a primeira questão. Deixa eu pegar aqui um marcador e simbora. Pessoal, para iniciar toda a questão, método MPP. Aplicamos inicialmente as marcações. A gente vai marcando na questão as palavras-chave. Deixa eu sair daqui, que está cortando. Então, a primeira coisa que a gente faz num probleminha é as marcações. A gente vai marcando aí as palavras-chave. E só com essas marcações, a gente já tem aí 50% da questão. Já temos aí 50% da questão. Vamos lá. Uma folha de pagamento, dois servidores de uma escola, é composta por técnicos administrativos e professores, distribuídos em três grupos, A, B e C. Legal. Cada servidor dessa escola é remunerado com um salário mensal, cujo valor depende do grupo o qual pertence, conforme mostrado na tabela acima. Além do salário, IPC, importante pra caramba. O servidor faz juros a um abono de férias que corresponde a um terço do seu salário, que é pago normalmente no período anual de férias. Agora, vamos lá, pessoal. Presta atenção nessas informações agora. No mês de junho de 2009, nenhum servidor dessa escola tirou férias. No mês de julho, todos os servidores dos grupos B e C tiraram férias. E desses, somente os do grupo B receberam, além do salário, o referido abono. Com base nessas informações, julgue o item a seguir. Então, pessoal, qual é a julgada? No mês de julho, todos os servidores do grupo B e C tiraram férias. Beleza. Mas somente a galera do grupo B recebeu o abono. Então, anota isso aí que essa informação é muito importante para a gente matar a questão. Então, em julho, tiraram férias as galeras do grupo B e C. Mas somente a galera do grupo B ganhou o quê? O abono. Ficou claro isso aí para vocês? Zero trauma. Vamos lá agora. para o item. Está aqui o item. Deixa eu até voltar aqui que dá para eu ficar agora no cantinho. Dois servidores da escola que tiraram férias no mês de julho mais de 80% receberam abono de férias. vamos analisar vamos analisar essa informação. Primeira coisa vamos considerar que nessa escola tenha 100 servidores vou colocar aqui na escola tenha 100 servidores. Beleza? desses 100 servidores 30% pertence a um grupo A então 30% de 100 vai dar 30 goiabada, né? Deixa eu até fazer assim acho que vai cortar vou colocar aqui embaixo deixar aqui mesmo beleza? Só para você entender que estamos considerando que o total como ele não dá valor a gente pode chutar então a gente está considerando que o total de funcionários que o total de servidores seja 100 vou deixar aqui em cima mesmo então o grupo A tem 30% então 30% de 100 vai dar 30 goiabada, né? continho a gente faz de cabeça o grupo B 60% então 60% de 100 vai dar 60 e o grupo C 10% que teria no caso 10 pessoas agora sim vamos lá tiraram férias em julho a galera do B a galera do grupo B e a galera do grupo C então quantos funcionários tiraram férias em julho? 70% só que dessa galera que tirou férias em julho apenas a galera do grupo B apenas a galera do grupo B recebeu o abono de férias olha lá vou até voltar aqui no texto apenas a galera do grupo B vou até voltar aqui pra você ver deixa eu sair dali porque eu tô em cima da informação só pra ratificar do grupo B somente a galera do grupo B recebeu além do salário o referido a bônus então ficou bem claro agora pra você que eu estou falando a verdade pra você acreditar então brincadeira então eu voltei no texto só pra você ver a informação então desses 70 apenas a galera do grupo B recebeu o abono então vou colocar aqui abono abono de férias somente a galera do grupo B que foram 60 pessoas a pergunta é ele quer essa resposta em porcentagem então dos 70 que tiraram férias resumindo 60 receberam o abono que é a galera do grupo B e ele tá perguntando isso em porcentagem então todo probleminha de porcentagem em algum momento vai rolar uma regra de 3 vamos lá tá aqui 70 não é o total 60 mais 10 70 70 é o total então o total equivale a quanto? a 100% e 60 que é a galera do abono vai tá pra quanto? pra x isso tudo pra uma quantia né básica um monte de informação pra uma quantia básica agora o que a gente vai fazer? a gente vai resolver a regra de 3 cruzou multiplicou vai ficar 70x igual a 60 vezes 100 facão no zero ó pou pou ficaríamos ali com 7x igual a 600 x vai ser igual a 600 dividido por 7 é aí que tá o problema nas provinhas do sésbio é aí que dá ruim porque o aluno desenvolve ele sabe montar né o probleminha o esquema a regra de 3 só que na hora de fazer essa conta o cara não sabe aí pessoal o probleminha tá na matemática básica por isso que é importante que você estude a matemática básica não tem como você fazer uma prova de matemática para concursos sem saber matemática básica chegou a hora pô Marcão não sei fazer essa conta beleza vamos para o cantinho da maldade 600 dividido por 7 vamos lá 60 dividido por 7 vai dar 8 8 vezes 7 56 não é isso? para 60 tá faltando 4 abaixo o 0 40 dividido por 7 vai dar 5 5 vezes 7 35 35 para 40 tá faltando 5 coloco 0 e a vírgula 50 dividido por 5 perdão 50 dividido por 7 vai dar 7 então isso aqui é aproximadamente 85,7% encontramos aqui o valor agora com muita tranquilidade vamos analisar o item o SESP é assim parece que você está dopado tem que ter calma tem que ter inteligência emocional você vai fazer o cálculo tranquilamente e no final você vai voltar para analisar o item vamos ver a informação que ele está dando dois servidores da escola de férias no mês de junho de julho perdão mais de 80% receberam abono de férias sim essa informação está correta se a informação está correta o item na nossa prova está o que? certo legal? o item na nossa prova estaria certo então primeira questão é clássica com certeza vai cair uma questão nesse estilo na tua prova porcentagem sempre cai então já marca um asterisco aí e simbora vamos agora para a próxima questão vamos olhar aqui a palavra aí pessoal com certeza lágrimas estão rolando falou em geometria plana lágrimas rolam com certeza você já está aí abrindo o guerreiro mas zero trauma vamos lá e vamos quebrar mais uma questãozinha do Sebrás primeiro passo é o método das marcações o método dos 50 a gente vai marcar na questão as palavras chaves não é isso? a figura mostra um trapézio isoiselles ABCD é uma circunferência tangente ao segmento AD cujo centro pertence ao segmento BC sabe-se que a área IPC importante pra caramba destacada em cinza mede 8π centímetros quadrados e os ângulos internos agudos do trapézio medem 45 graus considerando essas informações a medida da área do trapézio ABCD é igual a 48 centímetros quadrados questãozinha bonita vamos lá qual é a jogada pessoal primeira coisa olha lá no texto olha lá na questão ele fala pra gente que a área destacada em cinza mede 8π centímetros quadrados a área destacada em cinza ela é a metade da área do círculo então a área do círculo é π r ao quadrado só que aqui é a metade então vai ser π r ao quadrado sobre 2 é a área do semicírculo π r ao quadrado sobre 2 então essa formulazinha que dá a área do semicírculo tem que ser igual a quanto? a 8 que é o valor que ele está dando na questão então π r ao quadrado sobre 2 tem que ser igual a 8π aí vamos lá matemática básica está dividindo vai passar para o outro lado o que? multiplicando está dividindo vai passar para o outro lado o que? multiplicando então vai ficar π r ao quadrado igual a 16π facão no π r ao quadrado vai ser igual a 16 r é igual a raiz quadrada de 16 que vai dar 4 deixa eu sair dali que está cortando a questão para você visualizar então o r da circunferência o raio vale 4 só que olhando aqui pessoal o lado BC que é a base menor do trapézio tem a mesma medida do diâmetro da circunferência e o diâmetro da circunferência sabemos que é o dobro do raio então vou colocar aqui a base menor do trapézio ela tem a mesma medida do diâmetro da circunferência se o raio é 4 o diâmetro é 8 zero trauma o diâmetro é 8 porque o diâmetro é o dobro do raio agora qual é a parada ele fala que os ângulos internos agudos do trapézio medem 45 graus os ângulos internos que ele está falando seriam esses aqui que eu vou marcar agora para você 45 e aqui também seria 45 por que que eu sinalizei aquilo ali para vocês pessoal por que vamos lá olha o que eu vou fazer aqui eu vou baixar a altura do trapézio altura e aqui também seria a altura só que a altura do trapézio ela tem a mesma medida do raio dessa circunferência olha aqui o raio é a distância do centro até a circunferência então olha que legal a altura do trapézio ela tem a mesma medida que o raio da circunferência vou até colocar aqui para você ver daqui a pouco eu apago então olhando na figura percebemos isso beleza então a altura do trapézio ela tem a mesma medida do raio da circunferência e qual é a medida do raio da circunferência 4 aí pessoal falta muito pouco para a gente matar a questão por que formamos aqui um triângulo retângulo e a soma dos ângulos agudos de um triângulo retângulo tem que dar 90 graus então se aqui é 45 aqui também será 45 se aqui se aqui é 45 aqui também será 45 porque a soma dos ângulos agudos de um triângulo retângulo tem que dar 90 graus aí ficou fácil pessoal formamos aqui dois triângulos retângulos isóis e qual é a característica do triângulo isóis ele possui quatro lados iguais então se aqui é quatro aqui também é quatro se aqui é quatro aqui também é quatro beleza então o triângulo que tem dois ângulos iguais é chamado de triângulo isóis então ele tem dois lados e dois ângulos iguais deixa eu voltar pra cá dá pra ficar aqui no cantinho legal agora pessoal estou indo passo a passo se aqui em cima é oito aqui também vale oito aí pessoal matamos a questão por quê? qual é a fórmula da área do trapézio? base maior mais base menor essa caneta está sinistra é o inimigo base maior mais base menor vezes a altura dividido por quanto? por dois então vamos lá base maior a base maior eu vou somar quatro mais oito mais quatro isso aí vai dar quanto? essa soma dezesseis então a base maior vale dezesseis área base maior mais base menor quanto vale a base menor? oito zero trauma vezes a altura qual é a altura do trapézio? quatro isso tudo dividido por quanto? por dois vou passar o facão aqui ó pô pô quatro dividido por dois vai dar dois não é isso? então a diária vai ser igual oito mais quatro oito mais quatro dezesseis mais oito é o inimigo vai dar vinte e quatro vezes dois vai dar quanto? quarenta e oito centímetros quadrados então essa seria a área do trapézio fui no talento fui passo a passo aqui com vocês e chegamos ao resultado da área agora inteligência emocional vou lá dar uma olhadinha no item o que o SESP está dizendo vamos lá agora eu tenho que sair daqui considerando as informações ó a área do trapézio é igual a quarenta e oito centímetros quadrados? sim essa informação está correta se a informação está correta zero trauma o item está certo legal? então da porcentagem passamos para a geometria agora vamos para funções é isso aí funções bebendo uma água estamos aqui agora com as funções deixa eu voltar agora vamos a um probleminha de função exponencial você está apavorado e novamente lágrimas estão rolando então preste atenção porque é um assunto que o SESP gosta vamos lá método das marcações em um experimento o número o número de bactérias o número de bactérias presentes na cultura A e B no instante T em horas é dado respectivamente por aí tem duas funções a função A e a função B de acordo com essas informações o tempo decorrido desde o início do experimento necessário para que o número de bactérias presentes na cultura A seja igual ao da cultura B é superior a 12 horas então para ser igual o que a gente vai fazer se ele está falando que é igual a gente vai igualar as funções para descobrir esse tempo a gente vai igualar as funções ele não está perguntando o tempo necessário para que seja igual então A de T tem que ser igual a B de T então para a gente descobrir o tempo em que eu experimento A seja igual a B a gente tem que igualar a função A a função B então fazendo aqui a continha ficaríamos com o seguinte 10 vezes 2 elevado a T menos 1 mais 238 vou passo a passo aqui para você entender T menos 1 mais 238 isso tem que ser igual a 2 elevado a T mais 2 mais mais 750 750 beleza então essa seria a nossa continha aí o que que eu vou fazer aqui pessoal eu vou abrir aquela potência ali 2 elevado a T menos 1 eu posso abrir é a mesma coisa que 2 elevado a T vezes 2 elevado a menos 1 tá legal isso aqui pessoal antes que você comece a gritar é a mesma coisa que isso aqui tá legal é a mesma coisa beleza 0 trauma é a mesma coisa eu só quis deixar daquela forma mais 238 isso é igual aí eu vou abrir essa potência aquilo ali é 2 elevado a T vezes 2 ao quadrado isso mais 750 então pessoal isso tudo aí é matemática básica isso tudo aí é matemática básica tá meio torto deixa eu colocar mais retinho você que já me conhece sabe que eu tenho toque com isso aí então vamos lá eu tento pelo menos aí vai ficar 2 elevado a T vezes 2 ao quadrado mais 750 deixa eu olhar aqui o retorno melhorou um pouquinho né melhorou um pouquinho agora o que a gente vai fazer pessoal a gente vai usar um artifício beleza a gente vai chamar 2 elevado a T de Y toda equação exponencial em algum momento você vai ter que fazer essa jogada você tem que fazer essa jogada então 2 elevado a T eu vou colocar aqui em cima tá 2 elevado a T eu vou chamar eu tô chamando ali de Y 2 elevado a T ó tá aqui em cima é igual a Y olha como a questão vai ficar mais fácil 10 vezes Y vezes 2 elevado a menos 1 2 elevado a menos 1 expoente negativo inverte a base propriedade de potência tudo que eu tô fazendo aqui é matemática básica mais 2 3 8 isso é igual isso é igual a 2 elevado a T que chamamos de Y ó ao artifício chamamos de Y vezes 2 ao quadrado que é 4 isso mais 750 agora vamos lá pessoal o que a gente vai fazer vou simplificar aqui ó o 10 com 2 ó 10 dividido por 2 vai dar quanto? 5 então ficaríamos ali com 5Y mais 2 3 8 isso é igual a 4Y mais 750 tudo lindo letra de um lado número do outro então 5Y menos 4Y vai dar Y já tô fazendo a continha aqui direto 750 menos 238 ó vai passar pro outro lado diminuindo isso aí vai dar 512 então Y é igual a 512 só que o Y na verdade é quem? é 2 elevado a T então no momento que você descobre o valor do Y você volta pra potência porque o valor que nós queremos descobrir não é o valor do Y é o valor do T e o T ele tá na potência então eu tenho que voltar agora com a potência então no lugar do Y eu coloco quanto? 2 elevado a T e isso tem que ser igual a 512 não cortou nada? vamos lá 512 fatorando é a mesma coisa que 2 a 9 bases iguais expoentes iguais então pessoal o T vai ser igual a 9 9 o que? horas não cortou nada tô olhando ali no meu retorno tudo lindo então pessoal achamos o valor do T então em 9 horas a cultura A será igual a cultura B ou seja o número de bactérias da função A vai ser igual ao número de bactérias da função B aí a gente vai analisar o que o SESP tá falando sempre olha o que ele falou será igual um tempo superior a 12 horas e aí a gente encontrou 9 será superior a 12 horas? não essa informação não está correta se a informação não está correta o item na prova estaria o que pessoal? errado beleza? show de bola então é isso aí pessoal essa foi a nossa terceira questão maravilha questão de função exponencial então pessoal aqui eu sei que você tá apavorado realmente você que não tem uma boa base de matemática você que realmente já procrastinou várias vezes né fica adiando pô vou amanhã eu estudo pô não amanhã eu estudo amanhã aquela procrastinação eterna não vou estudar matemática hoje não é muito chato amanhã eu começo e nunca começa e vai embolando vai embolando quando você vê chegou o dia da prova e você não sabe nada e com certeza você não vai passar na prova então aqui a gente ajuda mas a gente também puxa né dá aquele puxão de orelha e cara e só você pode ajudar você mesmo tudo começa daí muitos alunos né chegam lá nas redes sociais perguntando pô Marcão será que eu consigo será que dá pra eu aprender matemática em dez meses dá pra aprender matemática em dois meses cara a vontade de vencer ela tem que estar né dentro de você essa chama ela não pode apagar a confiança tem que partir de você se você não tá acreditando imagina eu se você já tá se dando aí como derrotado né cheio de trauma né cheio de neuro aí pô caramba não consigo aprender matemática pô já fiz vários investimentos pô e não rola nada cara eu vou te mostrar agora um depoimento de um aluno que realmente me emocionou porque ele é um exemplo ele é um exemplo não vai embora não preste atenção porque eu tenho certeza que muito em breve eu estarei lendo o seu depoimento então preste atenção resumindo a parada preste atenção no depoimento do Guilherme eu até repeti esse depoimento aqui tem alguns depoimentos né que eles são tão impactantes que cara eu tenho que repetir olha a história desse cara aqui vê se não resume tudo o que eu falei muito obrigado pelas aulas de vocês eu não tinha dinheiro nem pra fazer a inscrição do concurso que dirá pra comprar o material de estudo olha aí tudo contra tudo contra né era pra ele tá pra baixo pra tá traumatizado caramba tô morto esse cara aí tá morto né mas olha só olha só pega a visão aproveitei ao máximo o material gratuito disponibilizado por vocês consegui fazer a inscrição e ao final acabei gabaretando matemática três meses após a homologação do concurso fui nomeado e hoje sou funcionário público agora posso investir em aulas pra passar em concurso ainda melhores muito obrigado por ajudarem a mudar o rumo da minha vida então pessoal isso aí realmente toca a gente porque essa é a nossa finalidade é claro eu sempre falo isso aqui nós somos uma empresa tem funcionários que dependem pra gente então o dinheiro é importante ele é importante mas volto a dizer aqui no matemática pra passar em primeiro lugar estão sempre sempre vai estar as pessoas então é isso aí não tem a grana pra comprar o curso cara tem vários materiais gratuitos aqui uma hora vai converter uma hora você vai comprar o nosso curso mas se nesse momento você não tem condições cara não é por isso que você não vai estudar tá aqui a prova disso o Guilherme ele passou com as aulas e agora tá investindo na carreira dele de estudante já virou nosso aluno tá aqui estudando com a gente então isso daí é uma consequência resumindo o dinheiro é uma consequência é uma consequência de um bom trabalho isso vai acontecer enfim só que o Guilherme ele é um exemplo pra mim por quê? ele em nenhum momento em nenhum momento ele deixou de acreditar ele deixou de correr atrás pô não tem dinheiro pra inscrição não tem dinheiro pra comprar um curso caramba vou procurar aqui na internet alguma coisa então essa chama essa vontade de vencer nunca saiu dele e isso é o principal pessoal pra gente começar a trocar uma ideia nunca desista dos seus sonhos mesmo que esteja muito difícil muito complicado nunca desista sempre vai existir vai existir uma saída um exemplo eu sou um exemplo há muitos 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 anos atrás quem pagou a minha inscrição da faculdade foi um amigo meu que trabalhou comigo que eu já fui militar eu era sargento da aeronáutica controlador de tráfego aéreo e me formei junto com o Edmilson um grande amigo e quando eu saí da aeronáutica que eu fiquei passei por um momento complicado na minha vida ele foi lá e pagou ele foi o meu patrocinador ele chegou pô Marcão vou fazer o vestibular pra física pô tu não tá afim de fazer não de matemática eu falei pô tô cara mas eu tô sem dinheiro não sei o que ele foi lá e pagou a minha inscrição ele foi lá e pagou ele foi o meu patrocinador e graças a ele hoje em dia eu tô aí um grande amigo agradeço ele até hoje mas é isso aí a vida é assim sempre vai ter alguém pra te ajudar vai ter uma alma caridosa beleza? então cara pega essa visão esses conselhos aí pra você seguir em frente legal? vamos lá passamos agora pra próxima questão eu fico falando essas coisas eu lembro da minha vida né porque eu já fui um de vocês eu sei tudo que vocês estão passando mas vamos lá no país dias melhores um candidato à presidência da república foi convidado pela rádio Sebrasp para durante 20 semanas antes da eleição divulgar semanalmente suas propostas de governo ficou estabelecido pela rádio que na primeira semana o candidato teria 120 minutos disponível para fazer sua propaganda eleitoral e cada semana seguinte teria 5 minutos a menos que na semana anterior então vai formar uma PA vai formar uma PA no final das 20 semanas o candidato terá utilizado um total de 1450 minutos tá então pessoal cuidado tem muito aluno que erra essa questão pelo seguinte ele não está falando a quantidade de minutos na vigésima semana né ele quer o total nas 20 semanas ou seja os minutos da primeira da segunda da terceira até a vigésima em outras palavras ele quer a soma né dos termos da PA ele quer o total ele quer a soma dos termos da PA e muitos alunos erram esse tipo de questão de bobeira então vamos lá por que que é uma PA a sequência ela vai ser constante na primeira semana ele vai ter 120 minutos na segunda semana 5 minutos a menos então ele teria 115 na terceira 5 minutos a menos ele teria 110 e assim sucessivamente até a vigésima semana e aí como é que eu vou encontrar sem ficar fazendo um a um a quantidade de minutos de propaganda na vigésima semana é o A20 eu vou usar a fórmula do termo geral ó fórmula do termo geral é essa daqui ó AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes R eu vou ensinar você a deduzir a fórmula A2 é A1 mais R no caso aqui é menos né porque está diminuindo perdão A1 menos R A3 vai ser A1 menos 2R e assim sucessivamente A4 vai ser o A1 menos 3R por fim pela lógica quem seria o A20 coloca aí no bate-papo para o tio Marcão quem seria o A20 o Marcão o A20 seria o A1 menos 19R então fazendo aqui a continha A20 seria igual o A1 que é 120 menos 19 vezes R no caso R seria 5 fazendo aqui a continha A20 vai ser igual 120 menos 95 que vai dar 25 então na vigésima semana na semana 20 né o candidato teria 25 minutos então pessoal é exatamente o que eu preciso para achar o total de minutos utilizados na propaganda durante todas essas semanas formulazinha da soma Sn é igual a 1 mais a N sobre vezes N sobre 2 o N é a quantidade de semanas quantas semanas 20 então vai ser S20 o N é a quantidade de semanas então onde tem o N eu coloco 20 então vai ficar S20 é igual a 1 120 mais o A20 que no caso é 25 que multiplica 20 sobre 2 está cortando? não aí ficou fácil vou passar aqui o facão 20 sobre 2 pouco pouco vai dar 10 então S20 vai ser igual a 145 vezes 10 S20 vai dar 1450 então o total de minutos utilizado nessas 20 semanas foi de 1450 não cortou beleza agora vamos analisar ali o que o SESP está falando ó o candidato terá utilizado um total nessas 20 semanas de 1450 minutos sim essa informação está correta se a informação está correta o item na provinha do SESP estaria certo e essa foi a nossa última questãozinha Marcão não acredito é isso aí pessoal foi a nossa última questão mas não vai embora porque eu tenho uma novidade para você não vai embora vamos trocar uma ideia vamos lá pessoal primeiramente gostaria de agradecer a presença de todos parabéns comemorem estamos aí em quarentena eu sei que é complicado ninguém está aguentando mais ficar preso dentro de casa mas fique em casa porque não está mole não está brincadeira as pessoas estão morrendo então se você tem como ficar em casa fique em casa por favor legal agora vamos lá pessoal se você está se preparando especificamente para a PCDF e quer o passo a passo quer aprender todos esses macetes todas essas malandragens nas questões sespianas está aqui a solução para o seu problema eu vou pedir para o Júnior colocar o link desse curso aí no aulão para quem tiver interesse mas lembrando sempre deixamos o link aqui na descrição do vídeo então se você está interessado quer ter mais informações dá uma olhadinha no link do curso ou melhor entre em contato com o Júnior ele sempre deixa o telefone dele aí e ele vai te dar todas as informações fala diretamente com o Júnior que ele está capacitado para te dar todas essas informações então esse curso ele é focado no SESP e com certeza você vai decolar agora vamos lá pessoal falando do nosso aulão IQM já está rolando o nosso aulão já está já foi liberada a aula do nosso aulão IQM mas o que é IQM? interpretando questões de matemática então nesse aulão você vai aprender a interpretar questões de matemática então se você é aquele aluno que tem realmente muita dificuldade que você já deixou até de fazer algum concurso por causa da matemática você não pode perder o aulão IQM e para participar é muito fácil basta você fazer a inscrição fazer a sua inscrição no link que o Júnior vai colocar aqui para você tá legal? então é só você clicar nesse link e colocar o seu nome e o seu e-mail aí você automaticamente já vai entrar aí na aula é muito fácil é muito simples basta você fazer a sua inscrição ah Marcão como é que eu faço? faz a inscrição só vai assistir quem estiver inscrito no link legal? e não deixe de entrar para o nosso grupo de Whatsapp o Júnior também tá colocando aí pra vocês esse grupo por quê? a galera que estiver no grupo vai ter acesso a materiais exclusivos do Matemática pra Passar vai ser avisado dos aulões né? pode ser contemplado com algum produto específico pra galera que estiver no grupo então se você quer ter acesso a informações privilegiadas do Matemática pra Passar entre para esse grupo perdão de estudos me deu um refluxo aqui entre para esse grupo de estudos legal? não deixe de entrar pra esse grupo e caso você queira falar comigo vá lá no meu Instagram será um prazer conversar com vocês legal? agora pessoal vamos a nossa mensagem pra finalizar o nosso aulão a mente é tudo você se torna aquilo que você pensa então pessoal o poder da mente é a positividade claro você tem que fazer por onde não adianta só você pensar Dalai Dalai Lama quero ser policial ficar pensando e não estudar nada não vai rolar isso aí é fato e cara sinalizou pô Marcão eu mando bem em matemática eu mando bem em português pô mas eu não consigo aprender direito administrativo então cara tu tem que procurar o melhor curso investir em direito administrativo você vai ter que gastar teu dinheirinho ali no direito administrativo porque é aonde você está sendo prejudicado é onde você está sendo reprovado nas provas pô Marcão eu não consigo aprender português então cara vai atrás do melhor curso de português agora se o seu problema é com a matemática e com o raciocínio lógico está aí uma grande oportunidade vem estudar com a gente os preços estão bem acessíveis dos nossos cursos devido a pandemia 90% dos cursos estão com descontos é só você acompanhar lá no nosso site e qualquer dúvida querendo ter alguma informação fale com o Júnior o telefone dele está aí e ele vai trocar uma ideia com vocês legal muito obrigado de coração por mais uma aula espero que vocês estejam gostados deixe aí o seu likezinho isso é muito importante para a gente e matemática é o que? para passar valeu pessoal forte abraço